Você tem plano de saúde com a Quali e quer entender quando o reajuste acontece e como ele é calculado? Então, este vídeo é pra você! Os planos administrados pela Quali passam por dois tipos de reajuste, anual e por faixa etária. O reajuste anual acontece a cada 12 meses, mas atenção! Os planos coletivos por adesão são reajustados no aniversário do contrato entre a Quali e a operadora de saúde, e não necessariamente 12 meses após a sua contratação do plano. Você pode ter contratado um plano coletivo por adesão em fevereiro, por exemplo, e ter um reajuste desse contrato no mês de julho. E o reajuste por faixa etária, quando acontece? A Agência Nacional de Saúde classificou 10 faixas etárias considerando os riscos de saúde para cada grupo. Assim, quando o beneficiário do plano entra em uma nova faixa, no mês seguinte o plano é reajustado. Inclusive, esses reajustes podem acontecer ao mesmo tempo, caso você mude de faixa etária no mesmo mês do reajuste anual. Tá, mas como é calculado cada reajuste? O reajuste para cada faixa etária é definido por cada operadora e reflete a frequência de utilização do plano e os custos da assistência, que aumentam com o passar dos anos. Esses percentuais estão informados na proposta de adesão de cada plano. No caso do reajuste anual dos planos individuais, é a ANS quem analisa os indicadores do mercado para determinar o percentual máximo. Já os planos coletivos por adesão e PME, que são os tipos de planos administrados pela Quali, seguem outras regras de reajuste previstas no seu contrato. Aqui na Quali, o índice é negociado anualmente com a operadora. De um lado, a operadora analisa a variação dos custos médico-hospitalares, o equilíbrio entre as despesas e as receitas do plano, além das exigências da ANS para ampliação de coberturas, medicamentos e investimentos. Do outro lado, a Quali, como administradora do seu plano, acompanha mês a mês o desempenho da sua operadora e os indicadores de mercado para propor soluções que mantenham o equilíbrio do contrato. E assim, a Quali negocia o menor índice de reajuste possível, sem comprometer a qualidade do cuidado com você. Acesse o site entendaoreajuste.com.br. E no momento do reajuste, já sabe. Seja qual for a sua escolha, a melhor alternativa está na Quali.